Olá a todos, a gente está aqui com o curso de mecânica dos sólidos da Unesp de Ilha Solteira. Dando prosseguimento, vamos fazer hoje mais um exemplo para calcular o estado de tensões em estruturas a partir de carregamentos conhecidos. Então hoje, o exemplo que nós vamos fazer trata-se de uma estrutura com essa geometria aqui que é conhecida, as distâncias L e o diâmetro D, trata-se de uma estrutura de aço tubular com secção cheia e tem dois carregamentos aplicados nessa posição aqui, uma força F conhecida e um torque aplicado que em função de FL é igual a 2FL, são dois esportes conhecidos. O sistema de referência que a gente vai usar está fixo nessa posição, sendo o eixo X nessa direção, o eixo Y radial e o eixo Z aqui saindo da lousa. A partir desse sistema de referência, nós vamos calcular as tensões inicialmente nesse ponto aqui. Esse ponto tem como coordenada X, zero, coordenada Y, D sobre 2, que é exatamente o raio, e coordenada Z, zero. Onde está esse ponto? Esse ponto aqui, essencialmente, está na região do engaste, está nessa posição da região do engaste. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar um diagrama de corpo livre e fazer um sistema equivalente, força e momento, deslocando todos os esforços aplicados para a secção de interesse, desenhar esse ponto e ver os efeitos que esses esforços estão causando. Então, é isso que eu vou fazer. Vou desenhar esse diagrama de corpo livre. Então, aqui eu fiz um diagrama de corpo livre da secção de interesse, que é essa secção que está aqui, é a secção que está aqui no engaste, e eu vou fazer a transmissão de todos os esforços aplicados nessa secção. A primeira força que eu vou fazer a transposição para a secção de interesse é a força F. Lembrando sempre que quando eu tiro a força F da linha de ação, eu tenho que carregar o momento junto. Então, se eu tirar a força F e trazê-la para cá, essencialmente, eu preciso trazer junto o momento que essa força vai causar. Quem é este momento? Este momento, essencialmente, vai ser, usando a regra da mão direita, F, o braço, L, nesse sentido aqui. Então, esse vai ser o momento, M, Y, igual a F, L aqui, dessa forma. Sendo que é negativo aqui, por que ele é negativo aqui? Porque, usando a regra da mão direita, ele está no sentido negativo de Y. Então, esse é o momento fletor causado pela força F, quando eu o translado dessa posição para essa posição aqui. O outro esforço que eu tenho é o torque. O torque igual a 2F, L, quando eu faço a transposição para essa secção, note que ele está, eu vou fazer a translação dele, em torno do eixo de referência Z, que é paralelo a essa secção. Então, isso aqui vai estar nessa posição aqui, esse MZ igual a T igual a 2F, L, que está na direção positiva de Z. Ok, feito a transposição de todos os esforços e calculado um sistema força-momento equivalente, eu preciso saber quais são as tensões aplicadas por cada um desses esforços. Vamos começar analisando MY. MY não vai causar nenhuma tensão nesse ponto P de interesse, porque ele está na linha neutra. MY causaria tensão normal se eu estivesse analisando ou esse ponto aqui, ou esse ponto aqui, ou qualquer outro ponto fora da estrutura. Mas, analisando esse ponto aqui e esse ponto aqui, MY não causa momento. Qual a razão disso? MY está na linha neutra, portanto, não causa tensão. Então, nos resta saber se a força F e o momento MZ causam tensão. Obviamente que a força F causa uma tensão normal, e eu vou calcular a tensão normal causada pela força F. Causada pela força F, será um sigma X igual... Por que X? Porque a carga F é aplicada na direção de X, igual a força sobre área. Essa força é uma força, uma carga axial de tração, então ela puxa a estrutura, é positivo, é dado por força dividido pela área, a área da secção transversal com geometria circular, que tem área πd² dividido por 4, que vai dar 4Fπd², essa tensão medida em megapascal. Esta é a tensão normal causada pela carga F. Também vou ter uma tensão normal causada por esse momento MZ, que advém desse torque aqui. O que esse torque faz com esse ponto P? Vamos analisar geometricamente aqui. Uma vez que esse torque aplicado age como momento MZ aqui, nessa secção da viga, o que eu faço nesse ponto, essencialmente é comprimir esse ponto aqui e gerar uma tensão normal causada por flexão. Então eu também tenho aqui uma tensão, uma tensão normal causada por MZ, dado por 2FL. Quem é essa tensão normal? Quem é essa expressão? Será σx igual a MCI, uma expressão que você já estudou no seu curso no semestre passado, de resistência dos materiais 1. O momento fletor é o MZ, que é 2FL. O C é a distância desse ponto aqui, que é o raio dado por D sobre 2, dividido pelo momento de inércia diária. O momento de inércia diária de uma secção circular que você já calculou e já estudou no curso de estática. Se não lembrar, isso está tabelado em qualquer livro de essências materiais. Lá no final dos anexos você encontra isso. Isso vai dar πd⁴ dividido por 64. Se você tiver alguma dúvida para calcular centróide ou calcular momento de inércia diária e assim por diante, eu te convido a acessar o meu canal, ir na playlist de estática e assistir algumas aulas sobre cálculo de centróide, baricentro, momento de inércia diária, momento de inércia polar e assim por diante para relembrar essas expressões. Realizando essas contas, eu vou encontrar que essa tensão normal será dada por 64FL dividido por πd³, isso megapascal. Isso aqui tem que ser negativo. Por qual razão isso tem que ser negativo? Porque esse momento, o refletor dessa forma, eu estou comprimindo o ponto P. Estou comprimindo o ponto P. Eu vou mostrar isso através de uma régua que fica mais fácil você ver o que está acontecendo. Uma vez que eu tenho esse torque aplicado, esse torque faz esse movimento. Se ele faz esse movimento, fazendo uma flexão aqui, o que eu faço com essa régua? Eu faço essencialmente isso aqui. Se eu faço isso aqui, você consegue perceber que as fibras superiores são comprimidas e as fibras inferiores são tracionadas. Como o ponto que eu estou analisando é um ponto que está em uma posição superior aqui, dado por essa coordenada, é um ponto que está sendo comprimido e essencialmente essa tensão tem que ser negativa, porque as duas tensões estão na mesma direção. Como eu tenho que somar isso com isso, eu tenho que ter o sentido correto para fazer essa análise. Bem, uma vez calculado as duas tensões normais, a tensão normal, σx causada pela carga axial, e causada pelo momento fletor, eu posso representar isso na forma de um tensor, na forma de uma matriz. Então, eu sei que o tensor das minhas tensões no ponto P será dado por uma matriz. O primeiro elemento desse tensor será 4fpd² menos 64flpd³. Lembrando que eu não tenho tensão normal na direção y, eu não tenho tensão normal na direção z, e eu não tenho nenhum cisalhamento agindo nesse ponto. Então, todos os outros termos do tensor vão ser zero. Então, eu vou completar o tensor com tudo zero aqui. Veja bem, este será o tensor das tensões agindo no ponto P, o estado de flexão pura. Vou calcular também o estado de tensões em outro ponto, para a gente ver como muda as tensões conforme o ponto que você está analisando. eu vou escolher um ponto, então, nessa secção aqui para a gente calcular. Qual será esse ponto? Vou apagar a lousa para colocar isso em detalhes. O ponto que eu vou calcular agora é esse ponto aqui, que tem como coordenada em x, L, coordenada em y, D sobre 2, e coordenada em z, menos L sobre 2. Então, olhando aqui o desenho, eu estou analisando exatamente uma secção aqui, nessa posição, representado nesse ponto superior aqui. Esse é o caso que eu vou analisar agora. Assim como eu fiz anteriormente, o que eu preciso fazer é desenhar um sistema força-momento equivalente para eu fazer a transposição de todos os esforços para essa secção e aí, assim, analisar geometricamente e ver o que está acontecendo nesse ponto, em termos de flexão, torção, esses elementos e assim, por diante. Vamos fazer isso, então. Bem, eu desenhei aqui a secção que a gente vai analisar. Lembrando, é um corte que eu faço nessa posição. Desenhei aqui, desenhei o sistema de referência. O que eu vou fazer agora? Transpor todas as forças. Então, eu vou transpor primeiro a força F. A força F está aqui. Essa força F, quando eu transponho para cá, eu tenho que carregar junto um momento, que no caso é um momento de flexão. Está aqui. MY igual a menos F. O braço aqui é L sobre 2. Por que é L sobre 2? Porque está aqui, olha. Como eu dou a posição aqui, L sobre 2 é a metade. Quando eu tenho mais metade aqui desse comprimento aqui, então, esse F, esse braço, vai dar esse momento aqui. Essa força F vai agir como se fosse uma cortante. Eu explico daqui a pouquinho o que vai acontecer. e eu tenho também o torque Tz dado por 2FL na direção positiva. Vamos calcular, então, as tensões. Vamos ver, inicialmente, o que acontece com esse MY. Esse MY, nesse ponto P, também não vai causar nenhum tipo de tensão. Principalmente, não vai causar tensão normal. Por quê? Porque aqui é exatamente a minha linha neutra. Então, MY. MY está na linha neutra e não causa tensão normal. Então, as únicas tensões que eu vou ter são as tensões causadas pela força F e pelo torque Tz. Vamos analisar o primeiro. Qual a tensão causada pelo torque? O torque causa uma tensão de cisalhamento. Então, eu tenho aqui uma tensão. Então, eu tenho uma tensão de cisalhamento causada por Tz igual a 2FL. essa tensão de cisalhamento é calculada como sendo quem? Como sendo Tau igual Tc dividido por J. O T é o torque aplicado. O torque aplicado é 2FL. O C é essa distância daqui a aqui, que é o raio, D sobre 2, dividido por quem? Dividido pelo J, que é o momento de inércia polar que para uma secção circular cheia será dado por πdA4 dividido por 32. Qual o plano que vai ocorrer esse cisalhamento? Vamos ver geometricamente. O que esse torque faz com o ponto P? Ele é um torque agindo ao longo do eixo Z. E o que ele faz no ponto P? Ele arrasta o ponto P na direção negativa de X. Então, ele está acontecendo no plano ZX. Esse cisalhamento ocorre no plano ZX. E ele é negativo, vou colocar o negativo aqui, por quê? Porque ele arrasta o ponto P nesse sentido aqui para a direção negativa do eixo X em função da referência que eu tenho aqui. Isso aqui é apenas para a gente saber as referências que estão de sentido, que se tiver outro cisalhamento e eu for somar, eu tenho que saber se eu somo ou se eu subtraio. Por isso que é importantíssimo. Eu aconselho você a tomar muito cuidado analisando o sistema de referência e enxergando geometricamente o que acontece com o cisalhamento, com as flexões e assim por diante. Bem, fazendo esse cálculo, a gente vai encontrar, então, que esse τ ZX será igual a menos 32 FL. τ ZX é igual a menos 32 FL D³, isso medido em megapascal. Então, essa é a tensão de cisalhamento causada pelo torque T. Além dessa tensão de cisalhamento causada pelo torque T, eu tenho outro efeito de cisalhamento provocado pela carga F. Aqui que é interessante a gente perceber. A carga F, no primeiro ponto que a gente analisou na região do engaste, quando eu fiz a transposição, ela age nessa secção, toda essa parte da viga, ela age fazendo o que? Puxando e tracionando. Só que se eu caminhar com a força F nessa parte da estrutura, para fazer isso é interessante até a gente dividir a estrutura numa secção AB e uma secção BC. Então, na secção AB, a carga F age como tração, causando tensão normal, e na secção BC, a carga F age como uma cortante gerando uma tensão de cisalhamento. Então, aqui eu tenho uma tensão de cisalhamento causada pela força F. E essa tensão de cisalhamento é dada por... Essa tensão de cisalhamento Tau é dada por VQ dividido por IT. V é a sua cortante dada por F, que é conhecida. Q é o momento estático diário, o momento estático diário de uma secção dessa secção aqui. Note que eu tenho aqui um semicírculo. Eu tenho um semicírculo. Então, o momento estático será dado por Q igual ao centróide do semicírculo multiplicado pela área do semicírculo. Isso daqui, para uma secção circular, quando eu tenho uma cortante agindo no semicírculo, eu tenho o centróide do semicírculo, que é dado por 4, 3π vezes o rado multiplicado pela área do semicírculo, que é πd² dividido por 8. Se eu fizesse essas contas, eu vou encontrar que isso aqui será dado por d³ sobre 12. Então, aqui é d³ sobre 12 dividido por i. Quem é i? i é um momento de inércia diária de uma secção circular, que no caso é πd⁴ dividido por 64, vezes t, que é a largura da parte que eu estou cisalhando, que no caso aqui é d. A tensão de cisalhamento será 16 sobre 3 multiplicado por f e d², isso aqui também medido em megapascal. Qual o plano que isso acontece? Bem, a cortante está agindo, a força cortante age na direção X e o eixo normal, a secção que está cisalhando é o eixo Z, ou seja, essa tensão de cisalhamento também age no plano XZ, ela também age no plano XZ. Então, nesse ponto, eu tenho dois cisalhamentos, eu tenho um cisalhamento causado pelo torque, que é dado por essa expressão, e tenho um cisalhamento causado pela cortante dada por essa expressão. Resta agora a gente escrever isso através de um tensor. Então, vou apagar a luz e vou escrever isso através de um tensor para mostrar para vocês. Uma vez calculado as duas tensões desse cisalhamento, eu vou representar isso na forma de um tensor, na forma de uma matriz. Então, escrevendo aqui, eu tenho que sigma P será A. Não tenho nenhuma tensão normal, então, sigma X é zero, sigma Y também é zero, sigma Z também é zero. Toda a diagonal é nula. Não tenho nenhuma tensão de cisalhamento no plano XY ou no plano YX. Então, esse elemento é zero e esse elemento é zero. Tenho esse exalhamento no plano ZX provocado pela cortante, que é 16 sobre 3 FD ao quadrado, menos a causada pelo torque. Na segunda linha, o ZY é zero, aqui é zero, e no plano ZX, que é aqui, é exatamente, no plano ZX, é exatamente esse aqui. porque, lembrando que tal ZX é igual tal XZ, porque o tensor das tensões é simétrico, isso é uma característica, uma propriedade que ele tem. Eu vou aproveitar que a gente está aqui e vou calcular outro ponto de tensões na mesma secção, só para a gente ver algumas questões interessantes. Imagina que você queira calcular o estado de tensões nesse ponto P aqui. Vai mudar muita coisa, mas não vai ser tão diferente do que a gente já calculou. Vamos ver. O MY agindo nesse ponto, qual a coordenada desse ponto? A coordenada desse ponto, a única coisa que vai mudar é que eu estou vendo em Y a direção negativa de Y. Então, eu estou analisando aqui embaixo. O MY aqui, esse momento fletor causado pela carga F, continuará na linha neutra e não vai causar tensão normal. A cortante vai causar o mesmo nível de tensão de desalhamento que ela causa nesse ponto aqui, porque eu vou analisar, nesse caso, esse semicírculo da parte inferior. Como tem a mesma geometria, nesse ponto, eu vou ter essa mesma tensão de desalhamento aqui. Agora, e no caso, o torque? Bem, o torque também vai provocar uma tensão de desalhamento nesse ponto P, dado exatamente por essa expressão, só que vai ter uma diferença e é isso que eu quero que você entenda e analise bem. No ponto superior, o torque arrasta para a direção negativa de X. Só que, quando eu estou aqui no ponto inferior, como eu tenho esse torque nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, o que ele faz com esse ponto P aqui embaixo? Ele arrasta ele para o sentido positivo de X e não para o sentido negativo, ou seja, o que vai mudar aqui? Vai mudar o sinal. Se eu estiver analisando esse ponto aqui, vai mudar esse sinal e, consequentemente, o tensor das tensões vai ter que somar. Então, aqui, ele será positivo. Vou até escrever de vermelho com uma cor diferente para colocar isso aqui. Ou seja, nesse ponto aqui inferior, do ponto de vista desse desalhamento, ele vai estar muito mais solicitado do que o ponto superior aqui. Então, tome muito cuidado com esses sentidos. Da mesma forma que com vetores, quando você vai somar vetores, você tem que tomar cuidado com as orientações e assim por diante. Somar tensores, você só soma se você estiver nas mesmas direções ou nos mesmos planos e você tem que tomar cuidado com os sentidos e com os sinais. Esse exercício é um exercício também bem ilustrativo que dá para ver muita questão conceitual e questão teórica. Mais uma vez, eu lembro a vocês, uma vez você calculado o tensor das tensões, fica fácil você calcular ou por um círculo de Mohr ou por um problema de alto valor, extrair as tensões principais e aplicar algum critério de falha, como o critério de trescas ou critério de vomices ou critério de tensão normal, depende se o material é dúctil ou frágil, coisa que a gente vai fazer na sequência desse curso. Espero que vocês tenham compreendido, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, os meus canais de comunicação estão na descrição do vídeo ou faça um comentário. Lembro a todos que no meu canal eu tenho outras playlists do curso de estática, do curso de dinâmica de sistemas mecânicos e do curso de mecânica dos sólidos. Também, se vocês quiserem ter acesso às notas de aula, à parte conceitual, à parte teórica, na descrição tem um link para a página do curso na Unesp da Solteira onde você tem acesso não só a esse exercício resolvido, manuscrito, bem detalhado e bem explicado, como dezenas de outros exercícios em mecânica dos sólidos para explicar as questões conceituais. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Agradeço